O que é que um oficial faz na tropa durante a sua carreira que um sargento não faz? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso e vou explicar também algumas diferenças entre a carreira do oficial, a carreira dos praças, né, e a carreira dos oficiais. Pra você que de repente ficou com aquela dúvida, ah, será que eu faço concurso da SpaceX? Será que eu faço concurso da ESA? Com certeza esse vai ser um vídeo bizurado pra você. E se você pensa em seguir carreira militar, meu amigo, você tá no lugar certo. Então já destrói o like aqui, já se inscreve no canal, porque aqui no Elite View nós somos especialistas em carreira militar. A gente pode te ajudar a realizar o teu sonho de entrar em escola de formação das Forças Armadas. E por falar em escola de formação das Forças Armadas, nós temos as escolas de formação de sargentos, né, no exército a mais famosa é a ESA, e nós temos as escolas de formação de oficiais. No caso do exército, nós temos a SpaceX e a AMAN, Escola Preparatória de Cadentos do Exército e a Academia Militar das Agulhas Negras, né. Uma, a ESA, forma os sargentos combatentes de carreira, e a outra, a SpaceX e a AMAN, formam os oficiais combatentes de carreira. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, explicando como é que funciona, explicando como que você faz pra se preparar pra esses concursos. Aliás, você pode se preparar pra esses concursos com Elite View, primeiro link aqui na descrição, você vai ver como que você pode fazer isso, tá, como que você pode ingressar na Tropa Elite View. Mas, uma dúvida muito frequente dos jovens é a seguinte, o que é que um oficial faz que um sargento não faz? Quais são as principais diferenças entre a carreira de um praça, né, de um sargento, e a carreira dos oficiais? Nesse vídeo eu vou falar pra você. E aí, pra entender isso, você já tem que saber o seguinte, que a formação do sargento, formação na ESA, ela é uma formação mais curta, é uma formação de dois anos. Enquanto que a formação do oficial é uma formação de nível superior, é um bacharelado, onde você vai demorar cinco anos. Lembrando que a formação na ESA também tem nível superior, mas é tecnólogo. E só de saber isso, que uma formação tem dois anos e a outra formação tem cinco anos, você já consegue ver que a formação do oficial, ela é muito mais profunda. A gente fala que a formação do oficial, ela é uma formação mais generalista. Enquanto que a formação do sargento é uma formação de especialista. Então, o sargento sai da ESA formado pra uma área específica, normalmente. Ele vai desempenhar alguns tipos de funções. Enquanto que o oficial tem uma visão mais ampla. Então, lá na AMAN, a gente tem instrução de economia, de política internacional, de direito, direito constitucional, direito penal, de oratório. A gente tem muito mais instruções, até pelo tempo que a formação é, do que um sargento. Então, o oficial é formado pra comandar frações muito maiores. Ou seja, pra comandar efetivos, números, tropas muito maiores. Um sargento, por exemplo, que se forma na ESA, ele vai comandar ali no máximo, estourando ali, ele vai comandar um pelotão. Na ausência do comandante de pelotão dele, se ele for o subcomandante, ele vai comandar um pelotão ali de mais ou menos 30 homens. Enquanto que o oficial, ele pode chegar a comandar ali um batalhão com 600, 500, 800 homens. Ele pode comandar ali como general, uma brigada, uma região militar. E ele pode ser, inclusive, o comandante do exército. Então, o oficial, já que uma grande diferença, ele é formado, né? Inclusive, durante a carreira dele, né? Ele tem a ESAO, ele tem a ICM, então ele é formado pra comandar um número muito maior de tropas, de homens, de efetivo, tá? Então, essa já é uma primeira grande diferença. Uma segunda coisa diz respeito às funções, né? Funções que um oficial pode desempenhar e as funções que um sargento pode desempenhar. Existe uma diferença muito grande nessas funções. Então, por exemplo, dentro de um batalhão oficial, ele vai ter funções ali relacionadas à parte operacional. Ele vai ter funções ali relacionadas também à parte administrativa do batalhão. Ele pode ser um subcomandante, ele pode ser um chefe de sessão. Ele pode ser o comandante do batalhão. Ele vai ser um comandante de pelotão, um comandante de companhia. Enquanto que o sargento, geralmente, ele vai estar em funções que são de apoio a um oficial. Então, por exemplo, um sargento, um terceiro sargento, ele não vai comandar um pelotão. Ele vai comandar um grupo de combate, um GC, que fica dentro de um pelotão, tá? Um sargento, por exemplo, que vai trabalhar numa sessão administrativa. Ele não vai ser o chefe daquela sessão. Ele vai ter uma função dentro daquela sessão que é comandada por um oficial. Pode ser, geralmente, um capitão, pode ser um primeiro-tenente, pode ser um major, dependendo da sessão, tá? Então, um sargento, ele não vai ser um comandante de batalhão. Ele vai, no máximo, chegar a ser o adjunto do comandante de batalhão, tá? Que é o que a gente chama de cordinha do comandante de batalhão. Ele não vai comandar uma brigada, tá? Da mesma forma, ele vai ser, no máximo, o adjunto, vai estar ali do lado, auxiliando o comandante daquela brigada. Entenda que o oficial, geralmente, ele é formado pra estar em função de comando. Enquanto que o sargento, geralmente, ele é formado pra estar em funções de apoio ao comando, tá? Isso não quer dizer que, em alguns momentos, o sargento não vai ter a sua autonomia pra comandar uma fração, né? Que ele vai estar, o tempo todo, atrelado às ordens de oficial. Não. Mas o fato é que, na estrutura do exército, na estrutura organizacional, operacional do exército, o sargento, via de regra, ele vai estar inserido dentro, né? Ele vai estar inserido em uma tropa, em uma fração que é comandada por um oficial, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, de cursos operacionais, atividades operacionais que o sargento e o oficial podem fazer, tem muita coisa em comum, tá? Então, o sargento, ele pode fazer um curso básico paraquedista, ele pode fazer um mestre de salto, um precursor paraquedista, ele pode ser comandos, forças especiais, ele pode ser monitor de educação física, assim como oficial. Porém, alguns cursos específicos, eles são voltados para os oficiais. Por exemplo, curso de piloto de helicóptero. Por exemplo, curso de instrutor de educação física, né? O sargento, ele pode ser monitor, ele não pode ser instrutor, tá certo? Tem alguns outros cursos, por exemplo, na área de inteligência também, que alguns cursos são voltados para oficiais, outros são voltados para sargentos, tá bom? E dentro dessas atividades, por exemplo, vamos imaginar um sargento, né? Que ele vai lá e faz o curso de guerra na selva, tá? Ele fez o curso juntamente com outros oficiais. Beleza, mas quando ele voltar lá para o batalhão dele, que ele for servir, que ele for estar dentro do contexto ali do pelotão dele, ele não vai ser o comandante do pelotão dele. Por que ele é guerreiro de selva? Não, ele vai estar dentro de um pelotão que é comandado por um tenente. E esse tenente pode ou não ser guerreiro de selva, tá bom? Então, quando a gente fala de cursos operacionais, quando a gente fala, por exemplo, de missões, oportunidades no exterior, tem muita coisa em comum entre oficiais e sargentos, tá? Então, oficial e sargento, eles vão para missões no exterior, só que tem algumas missões no exterior, por exemplo, que são próprias somente para oficiais. Tem algumas missões, por exemplo, que são próprias para oficiais superiores, tá? O cara ali que já é major, que já é tenente coronel. Então, tem muitas coisas em comum, mas você tem que entender que a formação do sargento, né? Para aquilo que o sargento é formado, ele é forjado na sua formação, é bem diferente daquilo que o oficial é formado. Então, o oficial, ele é formado para integrar ali um estado maior de batalhão, de brigada. Ele é formado para comandar um batalhão. Ele é formado para comandar grandes quantidades de tropa e de material. Enquanto que o sargento, como eu falei, geralmente ele é formado para lidar ali com efetivos menores. Agora, e no dia a dia, Tiago? No dia a dia, existe diferença no dia a dia, na rotina, no serviço, no expediente de um oficial e de um sargento? Bom, existe, né? Por quê? Porque as funções são diferentes. Então, assim, isso não quer dizer que o oficial, ele vai trabalhar mais ou menos horas, por exemplo, do que um sargento. Não, geralmente todo mundo trabalha em regime de expediente, tem missão, tem serviço, tudo mais. Porém, o fato é que, como o sargento, ele desempenha funções específicas, diferentes da do oficial, logicamente o trabalho deles vai ser diferente, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para você. Um pelotão, tá? Um pelotão que tem lá, um pelotão de fuzileiro de selva, tem lá o tenente comandante de pelotão. E aí tem os três sargentos comandantes de grupo ali dentro daquele pelotão. Cada grupo de combate tem ali mais ou menos 10 militares, 10, 12 militares. Cada grupo de combate é comandado por um sargento. Então, o dia a dia, a rotina, em muitos momentos, o tenente vai estar junto com os sargentos, mas vai ter momento que não. Vai ter momento que, por exemplo, o tenente vai mandar um GC dele fazer uma coisa, o outro GC dele vai fazer outra coisa, o outro GC vai estar em outra atividade, e o tenente vai estar administrando isso. E da mesma forma, o capitão comandante de companhia, né? Ele vai ali, muitas vezes, conseguir estar junto com o outro pelotão dele, mas, às vezes, vai ter um pelotão dele em uma coisa, outro pelotão em outra. Então, o oficial, ele é formado, muitas vezes, ele vai estar ali presente na atividade, mas ele é formado para conseguir coordenar de fora aquela atividade, tá? Então, entenda essa especificidade da formação do oficial que o torna, né? Torna essa atividade diferente daquela que o sargento, ele é formado. O sargento, ele é formado mais para ser realmente um cara mão na massa, né? Um cara que vai, realmente, fazer a atividade especificamente oficial. Muitas vezes, ele vai fazer, mas ele é formado para, principalmente, também, né? Planejar, fiscalizar essa atividade para que ela possa acontecer. Então, um vídeo aqui bem completo, bem interessante, com bastante coisa aqui para você que quer se tornar um oficial, quer se tornar um sargento das Forças Armadas. Então, não esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, fala para mim o que é que você achou desse vídeo, né? Fala para mim quais são as suas dúvidas, deixa aqui abaixo, eu sempre olho as dúvidas de vocês, tá? Para falar, para fazer novos conteúdos, para poder trazer novas informações para você que quer realizar o sonho de ingressar nas Forças Armadas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!